Estamos para dia, aqui porque, estamos para ar o filmes no sexta da TV, estamos para vir no ar do local e ela vai um zinho, estamos para aulas de tecnologia restaurante, bem vindo ao família pessoal, estamos para aulas de parabela, estamos para becanejo orar, estamos para que acontecesse o seu mal, rir e chorar, estamos para a família pessoal.